Como chefe, passo muito tempo fechado a cozinhar. Por isso, nunca perco uma oportunidade de cozinhar o ar livre. E como nada se desprece na minha cozinha, vou agarrar nestes medalhões de pescada pesca nova que sobraram no jantar de ontem e vou-lhes dar uma nova vida. Vamos começar por misturar os medalhões com o queijo ricota, cebola roxa, flor de sal, azeite, temperamos com pimenta, juntamos umas folhas de manjericão, envolvemos bem os ingredientes e agora vamos compor o nosso folhado. E pincelamos a massa fila com o azeite. Eu vou cozinhar-o no forno a lanha. Mas lá em casa também vai ficar espetacular. Eu avisei.